Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tatiana de Assis e eu sou crítica de artes visuais e repórter da revista Veja São Paulo. Hoje eu estou aqui na Casa Cor, que abre no dia 21 de setembro. A gente vai fazer um passeio. Vem comigo! A Casa Cor deste ano tem como tema Casa Original. E o que a gente nota é que os arquitetos têm seguido na mesma direção, mas de formas diferentes. Ou seja, eles têm usado elementos naturais, como a fibra, a madeira e também tem muita planta. Eu estou aqui em uma sala dentro de um apartamento projetado pelo SP Studio. E o que a gente sente é que a gente está em uma casa mais real. Quando você entra na porta dessa casa, você já sente cheiro de planta. Aí você senta nesse sofá em que eu estou e ele é confortável. Então aquela ideia da casa, em que as coisas são muito bonitas, mas pouco confortáveis, parece estar em desuso. Ainda bem, né? A gente também viu o projeto do Nildo José. É a Casa Olaria. Mas quem vai falar mais pra você é o Nildo. Fala aí, Nildo. Conta pra gente mais do projeto. A ideia era a gente fazer uma casa a 40 mãos, digamos assim. Porque está aqui a mão do escritório de arquitetura, mais a mão de uma série de pessoas que trabalham com cerâmica e que têm muito amor e muita dedicação por essas esculturas. É uma casa pra introspecção e silêncio. É uma casa também pra receber amigos, cozinhar, contemplar. Eu acho que é como todas as casas deveriam ser. Um pouco de tudo. Um ponto bastante importante é falar da mudança de endereço da Casa Cor. Bom, depois de 14 anos estacionados no Jockey Club de São Paulo, Casa Cor volta à sua vocação original de ser itinerante. Então este ano nós estaremos no Parque Mirante, anexo ao Allianz Parque, numa região pulsante da cidade. Enfim, é um passeio e tanto. É isso, nosso passeio acabou. Espero que vocês gostem e visitem a Casa Cor. Legenda Adriana Zanotto